Mais um vídeo informativo para você no seu canal Clube Rádio News e nesta informação vamos falar sobre o Banco Bradesco tradicional Banco Bradesco com agência física mesmo você abrindo conta no seu smartphone do Bradesco tradicional ele é tradicional, não é uma conta digital tem o Bradesco digital que já está em beta para poder abrir a conta no aplicativo inclusive tem vídeo aqui falando e tem os outros digitais que é o Tijio e também o Neto mas vamos falar aqui sobre o Banco Bradesco tradicional que está igual a outros bancos oferecendo um produto bom para que você não se preocupe que é a conta chamada conta rendeira isso já tem no Banco Itaú que é um banco tradicional tem no Banco do Brasil e outros bancos mais e os bancos digitais já tem há muito tempo então os bancos tradicionais estão para poder alcanhar mais clientes e não perder os clientes para os bancos digitais eles também aderiram a conta rendeira e vamos falar então sobre essa conta rendeira do Banco Bradesco porque é o seguinte galera, às vezes nós esquecemos de deixar dinheiro não esquecemos de deixar não esquecemos e deixamos dinheiro em saldo mesmo que seja pouco mas deixamos dinheiro lá no saldo de repente ele recebe uma transferência via Pix e aí a gente a receber um Pix mas vai ficando lá vai ficando e aquele dinheiro lá no saldo rende automaticamente também no Bradesco e o rendimento dele não é muito baixo o rendimento dele é sempre na verdade é 99 por cento você daí vai falar assim eu ia perder 1 por cento então são 99 por cento 100 por cento do CDI quase 100 por cento do CDI e aí galera digamos uma suposição você deixa lá mil reais todo dia você pode olhar que tem um valor a mais só não conta nos finais de semana sábado domingo e feriados nacionais não conta mas em dias úteis quando você olhar no outro dia já está lá um valor um pouquinho maior e o seguinte galera ele avisa quando tem o rendimento ele avisa desde que você aceita as mensagens via push do próprio aplicativo isso é sem pagar nada não paga nenhuma taxa só você ir em aviso e aceitar receber todos os avisos e aí todos os dias ele vai te avisar sobre o rendimento o saldo que você tem isso é ótimo ok? e se por acaso você ah eu não quero receber aviso nenhum e o dia que você quiser ver é fácil demais você consegue ver isso na tela inicial lá no saldo ou no ícone escrito investimento você clica no ícone investimento aí vai aparecer ali o valor que você tem lembrando o seguinte digamos que você esquece mil reais lá no saldo mil milzinho mil contínuo lá ele vai tirar 999 vai aplicar automaticamente e vai deixar apenas um real lá no saldo sem render ele vai pegar 999 isso fica livre pronto porque é automático fica livre pronto para você fazer o saque a hora que você quiser inclusive pagar via adepto se você quiser pagar via adepto fazer transferência enfim o dinheiro fica livre você pode fazer isso na hora que você bem entender não fica preso esperando horário comercial dia comercial horário bancário nada versus nada precisou o dinheiro já está prontinho para você fazer o saque ou fazer transações com seu dinheiro lá ok então ele é um rendimento automático uma conta rendeira também no bradesco como eu disse ele renda 99% do cdi e aí o seguinte se você quer maior cdi aí você tem que então é colocar em uma carteira de investimento e aí você se cadastra para ver qual é o seu perfil de investidor uma vez você cadastrando qual é o seu perfil de investidor o próprio banco vai te avisar qual são os melhores investimentos para você e aí você coloca então e você vai ter maior rendimento do que aqueles 99 de saldo automático de renda vai te rendendo ali todos os dias menos finais de semana o cdi não rende finais de semana não sei porquê mas isso aí são critérios e política bancada no sábado domingo não tem não você pode olhar que o mesmo valor que está lá continuou mesmo aí já começa a render de segunda até sexta você vê que existe uma diferença mas sábado domingo ou feriado nacionais não rende então tá aí galera o banco bradesco também tem rendimento automático dinheiro que deixou lá no saldo só que rende um pouquinho menos cdi mas se você esqueceu ele é lembra de você você coloca lá aplica automaticamente rende 99 cdi se você quer dizer maior como eu disse basta você clicar em investir e aí você escolhe o investimento que lhe dar maiores rendimento geralmente que é o queridinho do brasileiro é o cdbis e aí o cdbis é a partir de 100% 99% do cdi é automático é lá no rendimento automático mas tem outros cdi's que você pode colocar lembrando que tem liquidez diária tem liquidez de 90 dias tem liquidez de 180 dias tem que desde o ano o que é isso galera se você escolher é digamos que você não está precisando de dinheiro então você é assim rapidamente você coloca lá em um ano então você só pode fazer o resgate um ano ok vai ficar lá preso durante um ano mas se você está sempre querendo lá eu vou precisar de dinheiro coisa e tal aí você coloca no liquidez diária e aí você pode fazer o saque quando você quiser resgata lá quando você quiser só que quando você coloca no investimento no banco do bradesco ele tem os dias o horário comercial seja o horário bancário já no rendimento automático não você pode fazer o saque quando você quiser muito obrigado por ter ficado até o final do ouvido espero ter dado vocês e boa sorte para todos nós brasileiros e aí e aí e aí